Depois da última noite de festa Aconteciam com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando amanhecer Amanhecer Às vezes peço a ele que vá embora Que vá embora Camila 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 A lembrança do silêncio Daquelas tardes Daquelas tardes Da vergonha do espelho Daquelas marcas Daquelas marcas Havia algo de insano Daqueles olhos Olhos insanos Oh, 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 oh Quem passou um dia Me vigia Me vigia Oh, 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 oh is live It's my life, it's now or never I gotta live forever I just wanna live while I'm alive It's my life, my heart's like an open highway The freaks say I did it my way I just wanna live while I'm alive It's my life De uma noite de festa, chorando e esperando Amanhecer, amanhecer Ainda vai levar um tempo pra fechar o que veio por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder andar risada Assim que a minha humanidade Com passos de formiga e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que eu te quero mal Apenas não te quero mais Ainda leva uma cara Pra gente poder andar risada Assim que a minha humanidade Assim que a minha humanidade Com passos de formiga e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que eu te quero mal Apenas não te quero mais 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 Marizinha Sente a Marizinha Marizinha Eu tava triste, tristinho Mas sem graça aqui é top Eu moldei uma grela na passarela Eu tava só, sozinho Mas solitário que o pau-lustano E o Renanção na hora que cai o pano Tava mais bobo que banda de rock Que o palhaço no circo Mas é que ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo negro Por isso ao delegado Te bater na porta do vizinho E desejar bom dia Te beijar o português da padaria Mama Eu tava triste, tristinho Mas sem graça aqui é top Eu moldei uma grela na passarela Eu tava só, sozinho Mas solitário que o paulistano Que o canastro na hora que cai o pano Tava mais bobo Tava mais bobo que banda de rock Que o palhaço no circo Vostok Mas é que ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo negro Sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade Danada de manda flores ao delegado Te bater na porta do vizinho E desejar bom dia Te beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade Danada de manda flores ao delegado Te bater na porta do vizinho E desejar bom dia Te beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser o seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser o seu papá Marisia, sente a... Marisia, Marisia Uh, marisia Marisia Uh, marisia Marisia, sente a... Marisia 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 Uh, eu estava triste, tristinho Nesse show não entra menor Um homem censurou, tava de mau humor Não tinha dormido bem porque não levantou Pense como ia ser bom se nós fizesse o sol Que ultrapassasse a barreira das ANFM dos elevados Aí sim, dá um selim, mostra o C e Dete o sol Quando eu te vi o meu calção se abriu Caiu uma lágrima de um olho Meu cabelo é ruim, mas meu tema é de linho Você é seu salgadinho, cê vai gostar de mim Se eu tocar no seu radinho Chora até o fim, só pra rimar com mim Mas se eu ganhar din-din, cê vai gostar de mim Se eu tocar no seu radinho A minha vida Eu preciso mudar Todo dia Pra escapar Da rotina dos meus desejos Dos seus beijos Dos meus sonhos Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos Mas é a realidade que vem depois Não é bem aquela que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu espero sempre mais Meu cabelo é ruim, mas meu tema é de linho Você é seu salgadinho, cê vai gostar de mim Se eu tocar no seu radinho Chora até o fim Só pra rimar com mim Mas se eu ganhar din-din, cê vai gostar de mim Se eu tocar no seu radinho Rolando, 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 ro Outro dia se vai Não posso lembrar dos teus olhos Te vejo em mim Outra noite que cai A chuva que molha teu rosto Traz você pra mim As coisas mudam de repente Eu mudei de rota Pensando na calma no mar Hoje estou tão diferente A vara é tranquila Eu posso pra casa voltar Com rosas e vinho No mesmo caminho Te espero mais tarde Pra gente se amar Histórias passadas Não constroi estradas Dentro de um abraço Quero descansar Com rosas e vinho No mesmo caminho Te espero mais tarde Pra gente se amar Histórias passadas Não constroi estradas Dentro de um abraço Quero descansar As coisas mudam de repente Eu mudei de rota Pensando na calma do mar Hoje estou tão diferente Amar é tranquila Eu posso pra casa voltar Com rosas e vinho Não constroi estradas Dentro de um abraço Quero descansar Música Amor é tranquilo Entrarei Música Seu corpo é um fruto proibido É a chave de todo pecado E da libido E pra um garoto introvertido Como eu É pura sedução É um mago negro Seu olhar é água curva de beber Se venenar Nas tuas curvas derrapar Cair na estrada E morrer no mar É perigoso Seu sorriso É um sorriso assim jocoso Impreciso Diria misterioso Indecifrável Riso de mulher Não sei se é caça ou caçadora Se é de Ana ou Afrodite Ou se é Brigitte Estefano de Mônaco Aqui estou Inteiro ao seu dispor Aqui está o Johnny Em cantar com o que Deus O que é de Deus? O que é de Deus? Aqui está o Johnny Aqui está o Johnny Sigue A Ana ou E para o Ele tem a Ele fez a acção, ele fez a emoção Oh, yeah, o garoto can't play Dedication, devotion Through the night, time into the day A música sobre a sweet love woman Ele fez a música sobre a noite Ele fez a walk Ele fez a walk of life Ele fez a walk of life Pobre de mim Inventou rimas assim Pra você E um outro vem Em cima E você nem pra me escutar Não vou rimar Coisa nenhuma agora vai Como sair Que eu não quero nem saber Se vai caber Ou vou me censurar E pra você Eu deixo apenas O meu olho a 43 Aquele assim Meio de lado Já saindo Indo embora Louco por você Tudo é tão bom E azul E calmo como sempre Os olhos piscaram de repente Um sonho As coisas são assim Quando se está amando As bocas não se deixam Um sonho e o segundo Não tem fim Um dia feliz As vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Quero uma canção Um sonho e o segundo Melta mountain moonlight Correio time Make a little love for you A little turntove on a maze A jigsaw night Dress my line Oh so right My jigsaw landline Oh so right My jigsaw landline Ah, falei que vocês iam gostar dessa, agora me morro Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Lua cheia, desleio farol Namora comigo À espera do sol Tira a roupa pro banho de mar É pele na pele É pele na pele Desejo no olhar Água faz Pensar mil fantasias pra fazer amor Só eu e você Lua faz O nosso sentimento O nosso sentimento O nosso sentimento libertar O amor Se enlouquecer Deixa a doideira bater Pra nunca mais esquecer Deixa a maré nos levar Lua que você iam gostar dessa, agora me morro Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder, só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder, só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder, só quero saber o que pode dar certo Água faz, pensar mil fantasias pra fazer amor Só eu e você Lua faz, o nosso sentimento limitar o amor Se enlouquecer, deixa a doideira bater Pra nunca mais esquecer Deixa a maré nos levar Lalalalaiá, lalalalaiá, lalalalaiá Deixa a doideira bater Pra nunca mais esquecer Deixa a maré nos levar Lalalalaiá, lalalalaiá, lalalalaiá Lalalalai, lalalalaiável Lalalalai, lalalalai Lalalalain, lalalalaiá, lalalalbal Só que não tem aza, ia, ia Ô meu Deus, quando aza estiver Passe lá em casa Cê parece um anjo, iô, iô Só que não tem aza, ia, ia Ô meu Deus, quando aza estiver Passe lá em casa E ao sair Pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Pra te mostrar onde ir E ao chegar Apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol Que é a luz do teu olhar Alalaue 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 É só me recompor Mas eu nem sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Andando sem direção Eu vou Eu vou Por cego sem radar Voando a procurar Quem sabe o indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que a mágoa é o mundo sem você Você me entorpeceu Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O céu escureceu Eu vou ficando sem ar Esperando você voltar E ao chegar Apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol Que é a luz do teu olhar Láue 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 E o Guaraná pra me animar Mas fico tão tarde Que é melhor deixar pra lá Quando penso em nós dois Deixo tudo pra depois Quando penso em nós três Fica pra outra vez Quando penso em nós dois Deixo tudo pra depois Quando penso em nós três Fica pra outra vez Juntei passos, palavras Não era bem o momento Fiz de não querer nada Tem hora que eu não aguento Tomo um café e o Guaraná pra me animar Mas fico tão tarde Que é melhor deixar pra lá Quando penso em nós dois Deixo tudo pra depois Quando penso em nós três Fica pra outra vez Quando penso em nós três Fica pra outra vez Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau e o que a gente tem Quando penso em nós dois, deixo tudo pra depois Quando penso em nós três, fica pra outra vez Quando penso em nós dois, deixo tudo pra depois Quando penso em nós três, fica pra outra vez Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer I close my eyes Only for the moment, and the moment's gone All my dreams Paskin' for my eyes Curiosity Dust in the wind All they are is dust in the wind Brincar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Pelos erros a mais Eu posso ser mais do que aquilo que você quiser Posso ser o teu melhor amigo Eu posso ser o teu romance Um caso qualquer Eu posso ser o teu amor proibido Você não conhece o amor Não sabe o que é amar Mas se quiser aprender Eu posso te ensinar Me dê mais um sinal Abra teu coração Eu posso ser a poesia da tua canção Você é quem manda no meu coração Você é quem tem a chave da paixão O ar que respiro saiu de você No meu pensamento só quero te ver Por você Por você viajaria para o céu Trazia uma estrela dentro de um papel Um presente lindo para o meu amor Pra provar que o sonho ainda não acabou Com você Com você Tudo pode ser Eu posso ser o simples beijo na noite de amor Ou ser a música que tocará sua vida Eu posso ser o Dom Luan O maior ator Uma pessoa desconhecida Você não conhece o amor Não sabe o que é amar Mas se quiser aprender Eu posso te ensinar Me dê mais um sinal Abra teu coração Eu posso ser a poesia da tua canção Você é quem manda no meu coração Você é quem tem a chave da paixão O ar que respiro saiu de você No meu pensamento só quero te ver Por você viajaria para o céu Trazia uma estrela dentro de um papel Um presente lindo para o meu amor Pra provar que o sonho ainda não acabou Com você Tudo pode Tudo pode How is it In your view to show me How you feel More than words Is all you have to do To make it real Then you wouldn't have to say Say that you love me Cause I already know Com você Tudo pode Vou deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é É Não conte o tempo Por nós dois Pois A qualquer hora Eu posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção De uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar Não Conheço bem a solidão Me solta E deixa a sorte me buscar E deixa a sorte Seguir a direção Eu vou deixar Come on Come on Come on Come on Now Come on We're working Now You know You look so good You are We're working Now You know You got me Going Now Just like New Will Moe Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou esquecer de mim e você se puder me esqueça Vou deixar o coração bater na madrugada sem fim Sentir o sol te ver ajoelhada por mim Sim, não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Ah... 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 Oh... Oh... Obrigado.